Quando uma pessoa precisa registrar um boletim de ocorrência, nem sempre é necessário comparecer a uma delegacia. Em Sergipe, a SSP oferta um serviço por meio do portal Cidadão. Isso facilita muito diminuir o fluxo de pessoas na delegacia para casos que não são crimes, são casos de perdas ou de colisão, mas que o órgão ou a instituição pede um documento oficial dizendo que aconteceu um fato, mas que aquilo não é crime, então ele pode vir na internet e prestar a sua ocorrência. Com a plataforma é possível realizar alguns registros. O interessado deve acessar o site da delegacia virtual, fazer um cadastro e escolher o serviço desejado. Basicamente, pelo documento, identidade, um RG, ou teve uma colisão de veículos que não houve vítima, que a seguradora pede um comprovante que houve aquela colisão. Então ele pode, na internet, entrar no portal Cidadão da SSP e lá ele vai poder fazer a sua ocorrência. Ele não vai precisar ir à delegacia prestar a sua ocorrência. No início de fevereiro de 2019, 2.395 ocorrências foram validadas. Para fazer o boletim online, o usuário deve ter mais de 18 anos, e-mail válido e aguardar o prazo final da validação. A gente pede 24 horas úteis para que a gente possa ler a sua ocorrência e validar ou descartar. Porque tem ocorrências que não se encaixam na delegacia virtual. Casos de violência ou agravam ameaça, que é o caso de roubo, a gente pede que a pessoa vá à delegacia e preste presencialmente. Nesses casos, a gente acaba descartando e pedindo que a pessoa vá à delegacia e preste a sua ocorrência. Por meio do portal, é possível ter acesso a outros serviços. Dentro do portal Cidadão também tem um alerta celular, que a pessoa pode cadastrar. Comprou um celular, pega o e-mail e cadastra. Já pode previamente cadastrar nesse portal Cidadão. E caso ele perca ou tenha um furto, ele vai lá e coloca uma restrição no celular, no cadastro que ele fez. Nas abordagens policiais que acontecem, o policial localizando esse celular vai fazer uma busca. E tendo uma busca que existe uma restrição, é solicitado que a pessoa vá à delegacia para poder explicar por que aquele celular está na posse dele e está com um alerta de roubo ou de furto. Então a pessoa vá à delegacia e consegue na delegacia resolver esse problema.